Não, o vídeo vai sem intro, sem nada, tem que abaixar do meu editor, seguinte, eu posso estar fazendo um vídeo sobre sua primeira moto, né mano, que foi minha primeira, isso aqui é experiência, né, pode estar explicando, ou se compensa comprar uma IS125, mano, posso fazer um vídeo aí, logo menos eu vou fazer especificando o que ela é bom, o que ela é ruim. O que que são as partes boas, as partes ruins, tem uma IS, minha primeira moto, ter experiências e tal, posso fazer um vídeo aí, o próximo vídeo aí vai ser dando umas detalhadas na moto.